Música No final de 2018 eu entrei numa jornada em busca da minha próxima raquete eu jogava com uma Red Speed NPA eu coloquei na minha cabeça que eu deveria diminuir a área da cabeça da minha raquete e fui buscar todas as opções 98 no mercado acabei testando todas encontrei numa loja de modelo a Hit Tennis um lugar onde eu posso ir até lá pegar uma raquete pra teste ficar 10 dias com ela e no final eu fiquei em dúvida entre a V-Core da Ionex 98 e com a raquete que eu acabei escolhendo que é a Edge Radical Pro 300 um mês depois o Bruno me apresentou uma pessoa que importou foi um grande lote das Angels da Inglaterra e com isso eu pude finalmente comprar a minha cassete o próprio Paul Angel foi uma pessoa muito atenciosa eu mandei um e-mail pra ele mandei um vídeo meu eu jogando com a minha raquete atual disse qual raquete eu usava e perguntei pra ele Paul, qual das suas raquetes devo eu escolher? e ele disse pra eu ir cego na cassete e eu não me afino eu fiquei um mês em teste com ela eu adorei eu acho que a principal característica é o conforto ainda mais pro pessoal que tem que marcar isso com a Edge que não costuma ser as raquetes mais confortáveis no mercado essa raquete seja pra mim ou seja, pra quem for que eu emprestei sempre bate na vista técnica é muito conforto ela é muito flexível e ainda assim controla bem a bola mantém a bola bem na sua bola toda vez que você consegue bater e pegar no sweet spot um pouquinho pra frente você sente realmente a bola e você consegue colocar exatamente onde você quer colocar hoje eu chamei dois amigos meus aqui inclusive o Alexandre que me apresentou as raquetes Angels eu comecei a ler bastante de informar que quando eu comecei a jogar dele eu gosto muito de material então eu já me travo muito nos fóruns e tal e aí eu percebi que um fórum lá que o pessoal viciava uma tal jaquete Angel não sabia o que era eu entrei no site e vi que é um cara que trabalhou pra Dunlop que ele resolveu começar abrir o próprio negócio e vender as raquetes customizadas então eu me enderecei eu comprei e adorei ela porque é uma raquete especial dela que ela é toda coberta de espuma então tem um material que é sem tristura de grafite o padrão de cordas você pode escolher eu escolhi o 1619 que é o que estava filmado eu jogava com a a do Roger Federer com 315 gramas e essa raquete eu achei muito mais confortável você consegue usar qualquer corda nela então é excelente ter uma boa potência muito confortável porque ela flexiona bastante diferente de uma raquete comercial que você encontra na carga não coloquei peso eu estou com 315 gramas o balanço de ovo no Alfonso ou seja o peso mais do cabo acho que facilita bastante para você sacar voar e tal então eu acho que essa é uma raquete mais tradicional quem tem embora ela se adapta a várias coisas do Adidas ela tem um perfil um pouco mais tradicional aro fino e tal geralmente você encontra aro mais grossos então ela é super confortável por causa disso eu conheci através do meu desempapego aqui e eu sempre joguei com mais facilidade com o raquete Wilson também então eu já tive a Wilson com o press tab 215 são raquetes que facilitam o jogo que eu gosto que é de procurar agressividade e essas raquetes me deram esse potencial quando eu testei essa aqui a primeira vez eu senti a facilidade do seu jogo só que a posição bem possui que ela proporciona uma sensação da porta maior ela parece que acrite um pouco menos do seu braço a Wilson às vezes eu saio do trem com o braço mais colorido se ela está aqui na outra eu não sinto nada a vibração dela é mínima e você vai repetindo de espuma o pessoal pergunta por que os profissionais não jogam com essa raquete é por um simples motivo a Angel não patrocina o jogador então o jogador não recebe não joga agora se ela tem sucesso é porque tem qualidade depois de muitos anos com boca a boca é uma coisa mais forte então não é muito conhecida aqui no Brasil porém a qualidade é impressionada é isso aí é isso aí Amém.